Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série 2john Fight. E o game da vez é esse clássico imortal, essa obra de arte, chamada Soul Edge, ou também Soul Blade nos Estados Unidos. Esse game, para quem não sabe, foi o primeiro jogo da série Soul Calibur, a série que depois deveria ser chamada como Soul Calibur. Ele foi lançado para o Playstation 1, que é onde nós vamos jogar, no console real, sem emulação. Bom, de cara, vamos já assistir um pouco dessa abertura icônica, que para mim é uma das melhores aberturas de todos os tempos que já foram feitas em um jogo de luta. Com certeza, é uma obra de arte em todos os sentidos. O gráfico desse jogo é espetacular, a trilha sonora é exemplar e a jogabilidade é muito boa também, muito boa mesmo. É um jogo viciante, é um jogo que você vai querer jogar para abrir todos os segredos que o jogo tem. Cara, essa abertura até hoje, em 2018, ainda me impressiona. Apesar de ser um vídeo, um jogo que foi uma abertura que foi feita em uma situação gráfica mais potente do que o Playstation, mas a direção de arte dela é espetacular. Ela já te põe no clima do jogo total e apresenta também os personagens do jogo, que se tornaram praticamente imortais. Estão aí até hoje. Estamos aí para lançar o Soul Calibur VI. Já está um hype danado em cima dele. Cada dia a Nanco vai soltando um personagem novo. Vai deixando o pessoal já no hype enorme para essa continuação espetacular. Bom, eu gostei de todos os jogos da série. Mas em especial o primeiro, que é o Soul Edge, e o segundo, o Soul Calibur, que foi lançado para o Dreamcast. São os meus dois jogos favoritos dessa série. Apesar de que eu também gosto de outros, como o Soul Calibur II, né? O Soul Calibur III, que tinha um modo de criação de personagens fantástico. O Soul Calibur V, que é muito bom, muito dinâmico. Mas os meus dois favoritos que moram no meu coração é esse primeiro do Play 1 e o do Dreamcast. São os meus dois favoritos. Vamos jogar hoje a versão de Soul Blade, né? Soul Edge no Japão, Soul Blade nos States, desse primeiro game da série Soul Calibur. Vamos lá? Então vambora! Vamos lá então? Vambora contigo! Estamos aí na tela de seleção de personagens. Aí temos o de cara, né? O Mitsurugi, o Siegfried, né? Personagens que tiraram ícones aí do jogo, né cara? Sofit, Ataque, Rock, né? Cara, vamo do Mitsurugi! Que é o personagem símbolo desse game, né? Cheia de cara, vamo enfrentar o Voldo, né? Esse jogo foi muito bem otimizado usando a capacidade do Playstation, que como vocês vê, até o load errado, né? O jogo é espetacular em todos os sentidos. Os gráficos do cenário, né? O cenário do mundo, como vocês podem ver, ele foi feito usando polígonos, né? Em tempo real. Coisa que não era muito comum em jogos de 3D, né? Por exemplo, os jogos da série Tekken usam um recurso lá. Aqui o cenário é uma foto, né? Simulando movimentação em 3D. Aqui na série Virtua Fighter, ele usa várias camadas de fundo pra simular a movimentação em 3D. Mas na verdade é um plano de fundo 2D. E aqui no soldado, temos um cenário de fundo realmente em 3D. Claro que isso tem preço, né? Teve que ser diminuído a quantidade de detalhes também nos personagens. E o jogo roda em apenas 30 frames, né? Coisa que atrapalha um pouco a estética do game. Mas o jogo compensa, né? Com efeitos de luzes, né? Polígonos a rodo, né? Todo lado aí pelo cenário, né? Expressões faciais, né? Coisa que nem Tekken tem, né? Tekken também não tem isso, né? E o load aqui é bem rápido, né? O jogo é bem... É muito impressionante, muito impressionante. É um dos meus jogos, com certeza um dos meus jogos favoritos do Playstation 1. Com certeza um dos meus favoritos. Cês tão vendo aí a personagem? Eu botei a personagem arranjada aí. Versão remixada nessa versão do jogo. Mas tem dois tributos pra escolher, a versão normal e a versão remixada. O meu favorito é a remixada, né? Tem uns arranjos excelentes, né? Ah, não consegui acertar. Esgraçado, escapou na hora. No cenário, ele também tem o esquema do Nintendo Fighter, onde você pode derrubar o inimigo pra fora do ring, né? Se você for até a borda do ring ali, e for derrubado, cê vai cair e vai perder a luta, independente da energia que você tiver. Uou, isso! O personagem usa uma cabeça ali de um bicho, né? Um urso, né? Depende da roupa que vocês escolheram. Várias roupas que escolheram. O personagem dele no chão ali com um matinho achando 90. Cara, o jogo é espetacular, né cara? Um jogo de 95. Impressionante, continua impressionando até o dia de hoje, em 2018. Vê que o jogo bom, o jogo quando é bom, ele não tem idade. Ele não tem esse negócio de... Ah, retro game, jogo antigo, não. O jogo quando é bom, ele depende da idade dele. Vai passar 30 anos, então ele vai continuar sendo ganhado. O vídeo, né? Jogos de Atari, né? Que já batem alguns, já batem mais de 30 anos. E continuam alguns deles sendo excelentes, como Hiro, River Raid, né? Então esse papo pra mim não cola, né? É um jogo pôr na mão, ele não tem idade, não tem plataforma, não tem esse negócio comigo, não. O Sopalibur é uma dessas obras-primas, cara. Uma verdadeira obra-prima aí. Que impressionante como se recusa a envelhecer esse jogo. O que realmente se recusa a envelhecer. Quanto mais passa o tempo, mais bonito eu acho ele. Impressionante. Aê! São muitos golpes, o jogo também disponibiliza uma quantidade absurda de golpes para cada personagem. O que só engrandece ainda mais a jogabilidade do game. E os agarrões, como vocês estão vendo, né? Ah, gente aéreo, sequências, combos... Golpes de chão... Ah, golpes fortes, quebrados com a guarda do inimigo. Outra coisa que é impressionante do jogo é esse efeito de iluminação que jogo tem também. A menos efeito de luz, ele também tem um efeito de iluminação muito, muito avançado, né? E também até alguns efeitos de partícula, como vocês estão vendo ali, né? Tem alguns golpes que fazem efeitos de partícula ali. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. Lembrando que a gente vai jogar Station 1, né, sério? Esse aqui é muito impressionante com esse jogo. Um jogo bem impressionante mesmo. Ah, defendeu. Vamos lá. Ele tem uma curva de aprendizado, né? É... Que dá um pouquinho de trabalho para poder aprender. O jogo tem muitos modos de jogo. Ele tem um modo de... Uma espécie de quest, né? Que você vai enfrentando os inimigos com certas restrições. E é bem grande. É ali que você vai abrindo várias coisas do jogo, né? Tá abrindo muitos extras no jogo, né? Nesse modo quest. A Nanka, uma coisa que ela sabia fazer, né? Era conteúdo extra, né? Uma coisa que a SEGA nunca soube fazer no seu esporte de jogos do arcágio. A SEGA era muito minuciosa no quesito de jogabilidade, gráficos, música, assim, diário. Mas a Nanka, ela sempre se esforçou para criar muito conteúdo nos seus jogos. Então você vê isso muito. Também na série pequena. Tinha muitos extras para ser abertos. Diversos modos de jogo. Isso aumentava a vida útil demais nos jogos da Nanka, né? Coisa que já não era visto nos jogos da SEGA, né? Que era a sua principal concorrente na época. Os jogos da SEGA, por exemplo, do Virtua Fighter, eles são bem secos. Um jogo que quebrou esse parâmetro da SEGA aí foi o Titan Megamix, né? Que era um dos poucos jogos da SEGA, onde eles criaram bastante conteúdo ali pra ser aberto pelo jogador, né? Mas tirando isso, né? A maioria dos jogos da SEGA eram bem cruz mesmo, né? Basicamente como a própria do arcade, que era só aquilo ali mesmo. Era um universo de modos de máximo ali. Ou no caso do Virtua Fighter 2 que tinha um modo ali de aprendizado ali, né? Um modo ranking, que a máquina aprendeu no modo de jogar do jogador. Mas era tipo assim, até acrescentava algum conteúdo pra depois que a pessoa enjoar poder jogar com todo mundo no modo arcade, né? Era pouco pra ter relação ao que a máquina fazia, né? Era um universo, né? Realmente foi um trabalho pra se aplaudir, né? Esse jogo também foi lançado pra arcade, né? Uma placa que era similar, né? Tinha um hardware similar ao do PS1. Eu esqueci agora qual era o nome da placa, né? Mas eu lembro que ela tinha um hardware muito similar ao do PS1. Isso permitiu a conversão ter um livro tão assustadoramente parecido no PS1, né? A versão do PS1 é praticamente uma placa tão bom, né? E o principal de tudo, né? O jogo é muito divertido, muito bom de jogar. Que esse é o principal, né? Que um jogo deve ter, né? Onde o outro jogo tem muito de conteúdo extra se ele não foi divertido de jogar, né? E o outro jogo tem muito de conteúdo extra se ele não foi divertido de jogar, né? Vamos ver se ele não consegue derrubar ele, né? Sem ser derrubado, né? Cara, esse cenário aí é muito legal, né? Da palsa, né? Ah! Ah! Caramba! Ele tá acabando e a máquina tá querendo me ganhar ali! Não! Ganhei, cara, no tempo, hein? Quase que eu perco! É legal esse cenário porque a barca ali, ela vai andando, você vai vendo que ela vai andando ali no cenário, né? Ah! Ah! Os eventos de partícula ali, cara! Não tem que saber pra mim, né? São vários tipos, né? Mas se você for olhar ali, a gente pode poli-los e o outro que voa umas bolinhas de luz ali. Não dá! Ah! Não ganhei, mas... Joguei pra fora. Ainda não tinha mais energia pra enfrentar. Bem legal! E agora ataque, né? Ninja! Uou! Isso! Ah, miserável! Eu sempre me lembro, né? O Ninja no Winter Fight, né? Uou! Esqueci o nome dele, né, cara? Tem um Ninja no Winter Fight aqui, que também é rápido assim como ela também. Às vezes sobe muito das coisas dos personagens, né? Deve ser a idade, que o Jonathan tá ficando velho, mas se esquecer das coisas. Outra coisa legal nesse cenário, tá vendo? Ele mudou, né? Eles estavam jogando a tarde, agora... Vamos à noite. Lembro de ter jogado bastante esse jogo com meus amigos, né? Enfrentando versus, né? Fazendo versus-nove nesse jogo. Ah! Miserável, cara! Ih! Que agarrão de água! Você abaixa pra descartar dos agarrões, cara! Hahaha! Caraca! Nossa! Que agarrão de água! Pressão ali, miserável! Miserável! Acerta a mão! Pegou! Fechou! O que foi! O que foi! Deve ter uma máquina! Quando que era! Não, cara! Auuu! Quando que era, tem jeito! Tá muito rápido, cara! Tá muito rápido, cara! Que agarrão de água! Deve ter uma pesquisa. Ó, pro nosso primeiro, continue! Vai ser uma, vai ser! Que agarrão de água! Ai! Deve ter um ataque! Não, não, vai ser! Olha só! Pegou, block out! Agora você não dá mole pro máquina, velho! Isso é ser rápido! Deu mole, agarra! Uou! Um cara, hein? Ah! Que alaçada! Foi! Fora do ringue! Muito bom! E agora vamos enfrentar o chefão Cervantes! Pirata Cervantes! Ele não é só a primeira forma, né? Boa! Ah, está porra! Maldito! Ah, miserado! Cervantes! 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 Nossa, espada de brilhante! Maldito! Maldito! Cervantes! 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 Nossa, esqueço de usar o uso da defesa, cara! Isso é um mortal nesse jogo! Cervantes! 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 Ah, miserável! Cervantes! Porque até as expressões passeadas dos personagens não são bem feitas, né? Ah, eu dei para uma tela assim, cara! Caraca, porra! Vamos agarrar então! Vou conseguir ganhar uma sorte! Toda vez que eu bati, ele abre uma barba e abre uma barba. Vamos ver se eu consigo ter sorte também no segundo round. Ok, vamos agarrar! Vamos agarrar, maluco! Vamos agarrar, maluco! Ah não! Ah, vamos ver que eu posso perder para ele! E agora vai ser tomado pelo poder do mal e reencarna meu! Agora vamos enfrentar o Soul Edge! A espada, né? Que dá nome ao jogo! Vamos agarrar! Ah, muito rápido, cara! Isso, ele tá agarrando pra ele! Pô, muito rápido, cara! Tanta! Au! Nossa! Não lembra, cara! Meu corredo tá assim, né? Caraca, ficou no chão muito tempo! Eita! Pega ele! Pega! 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 Eita! Pega ele! Pega! Pega! Tem um bandão ali! Vamo lá! Vamo lá! Vamo que eu continue direto! Tem muita enrolação! Me tira quem é da rua, cara! Vamo bater no chão muito! Sempre! Tem jeito! Fala! Isso! O que é isso? A pessoa não ganha pra fora da bênção, cara! Isso! A gente foi atendido! Será que tenha sorte agora também! Já conheci bem. Já conheci bem já! Não bate no chão não! Pegou! Haha! Dei sorte! Esse que ganha na sorte cara! Admito que foi na sorte, mas foi. É importante que ganhamos! E aí o final como vocês vê, o final é feito inclusive usando o próprio gráfico do jogo mesmo, contando a história do game para cada personagem que a gente vira. O Mitsuruji ali vai poder pegar a Soul Edge. Mas o que eu pedi foi... Não é assim! E ele quebra, destrói ela. Ele não fica com ela. Porque quem se torna possuidor da Soul Edge acaba sendo possuído pelo espírito daquele maligna dele. Muito bacana. Bom, e como vocês estão vendo aí, com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, gostou do canal, não esqueça de se inscrever também no canal, ok? E aí temos um easter eggzinho ali. Não consegui enxergar o tempo ali. Mas tá bom. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva. E não esqueça de deixar nos comentários que outro jogo de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando nessa cena, ok? Quero agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau.